Olá, eu sou a Vanessa Miquelante e este é o programa O que é isso no meu prato? No nosso primeiro episódio, a estrela foi o carboidrato. Agora, vamos falar sobre as proteínas, que costumam ficar lado a lado com o carboidrato na nossa alimentação. Vamos lá? Vamos começar pelo começo. O que é mesmo a proteína? Proteínas são moléculas orgânicas compostas de aminoácidos. E o que é aminoácidos? Os aminoácidos formam a estrutura das proteínas que estão presentes no nosso organismo. A importância dos aminoácidos é tanta no nosso organismo que se um deles faltar, não serão produzidos milhares de proteínas essenciais à vida, provocando, portanto, sérios danos à saúde. Individualmente, os aminoácidos possuem funções e vantagens específicas, mas essas também podem estar combinadas. Uma das funções é a construção do tecido do corpo. Eles também são capazes de influenciar na concentração, na tensão, no sono, na agressividade e no seu humor. Um fato é que a proteína tem a função de reparação dos músculos e é uma excelente aliada para quem quer ganhar massa magra, que é o desejo dos praticantes de atividade física. Agora, é delicado quando passamos a ter uma dieta somente de proteínas e esperar com isso ter uma vida saudável. Você sabia, por exemplo, que o excesso de proteína pode sobrecarregar o fígado e os rins? Além disso, pode entupir nossas artérias devido ao acúmulo de gordura, o que provoca o aumento do colesterol. Acho que nem preciso falar que faz mal ao coração. Outro risco em só comer proteína é que o consumo excessivo faz o corpo perder muita água. E se você ficou ligado no nosso último programa, vai se lembrar que o carboidrato é rica fonte de energia. Então, se você só consome proteínas, pode sentir-se fraco e com falta de pique. Ânimo para realizar suas tarefas. Muita atenção também ao optar por suplementos de proteína. O excesso pode acarretar uma sobrecarga de nitrogênio e amônia. A amônia pode ser tóxica, por isso, tende a sobrecarregar nosso fígado e nosso sistema renal. E há estudos que sugerem que altas quantidades de proteína no organismo está relacionada à menor longevidade. Então, vale a pena ficar de olho e lembrar que, como tudo na vida, alimentação também é uma questão de equilíbrio e que tudo em excesso pode fazer mal. Tá bom, mas que outras vantagens a proteína traz? Se você gostou de saber que a proteína faz a reparação dos seus músculos, vai ficar ainda mais entusiasmado quando souber que ela também constrói novos tecidos. É boa fonte de calor e energia. Funciona também como meio de transporte para diversas substâncias no nosso organismo. E as proteínas também são defensoras do nosso corpo contra agentes estranhos. Vale acrescentar que são importantes catalisadores e que exercem funções específicas sobre os nossos órgãos, que possuem relação direta com os hormônios. Gostei! Onde posso encontrar as proteínas para o meu consumo? Digamos que a melhor versão das proteínas são aquelas tecnicamente chamadas de proteína de alto valor biológico. São assim classificadas porque possuem em sua composição aminoácidos essenciais em proporções adequadas. Em outras palavras, é uma proteína completa. E nós encontramos essas preciosidades nas proteínas da carne, peixe, aves e do ovo. Um detalhe! No ovo, a parte que maior possui concentração de proteína é a clara. Não se esqueça! Em segundo lugar, mas não menos importante, estão as proteínas de baixo valor biológico. Elas são chamadas assim porque não possuem os aminoácidos em proporções adequadas, sendo, portanto, incompletas. Nós podemos encontrar essas versões nos cereais integrais, leguminosas como lentilha, ervilha, grão-de-bico e o feijão, que é uma das principais fontes de proteína aqui no Brasil. Não posso deixar de dar destaque especial para a soja, que é uma proteína de alta qualidade indicada para todos. No entanto, apesar de conter valor proteico maior que a carne e o ovo, a soja não contém vitamina B12, nutriente essencial para a prevenção das anemias. Só vale ficar atento, pois, assim como muitos alimentos, a soja tem tido versões transgênicas, sendo revendida fora do seu padrão original. Foi muito bom ter a sua companhia no nosso programa de hoje. Eu te espero na próxima edição, quando falaremos sobre as gorduras. Afinal, elas fazem bem ou mal para a nossa saúde. Não perca no próximo O Que É Isso no Meu Prato, aqui na TVCH. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus